Fala meus amigos, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Não liguem para os barulhos, tá? Que mais uma vez eu estou fazendo um unboxing aqui na laje Então vai ter interferência aí de passarinho, grilo O carro do ovo, o carro da pamonha, cachorro E enfim, beleza gente? Antes de mais nada, queria ver com vocês aí Vocês podem estar deixando aquele like aí no começo do vídeo Que vai ser muito importante para esse vídeo, tá? Esse que foi um vídeo onde eu fui mais ousado E onde eu fiz uma coisa que eu imagino que jamais irei fazer de novo E nem tinha noção que um dia eu iria fazer Que essa daqui foi a aquisição mais valiosa que eu fiz em toda a minha vida, gente Aqui tem mais ou menos três caçadas, tá? Três aquisições, né? Que caçada, na minha opinião hoje em dia não tem mais Porque o conceito de caçada seria aquele negócio Você comprar um item assim bem abaixo do que ele vale Para você poder colecionar, enfim E hoje em dia a gente já não encontra mais isso, né? Então, ó Esse daqui eu peguei na mão de um colecionador E dois revendedores Beleza, gente? Então eu vou mostrar para vocês, ó Essa daqui é uma coleção É uma aquisição, né? Na verdade, especializada em Neo Geo, tá? Vou mostrar todos esses cartuchos aqui Que são de Neo Geo AES Tem alguns consoles ali E tem alguns controles, tá? Lembrando que tudo isso daqui vai estar disponível para venda Com exceção dos The King of Fighters Que eu vou mostrar para vocês ali Que eu estou pegando para a minha coleção Que vocês sabem, né? Eu gosto muito de The King of Fighters Sou super fã da franquia E o meu Neo Geo AES estava meio parado Porque eu não tinha jogo Então agora eu vou deixar Mais ou menos aí Umas três The King of Fighters Para eu jogar nele Beleza, gente? Então, vamos lá ver o que veio nesse lote aqui Bora lá Antes de mostrar para vocês aí Eu queria agradecer os meus patrocinadores, né? A galera que me emprestou dinheiro Para poder comprar isso aqui, gente Que não foi nada barato Então eu contei com a ajuda aí De amigos, familiares e bancos Bom, gente E foi tudo isso aqui que foi adquirido Eu vou fazer um vídeo longo, tá? Mas o que merece, né? Porque eu vou mostrar todos os detalhes Desses itens aqui, beleza? Vamos começar aqui, ó A partir desses jogos aqui, ó Sonic Wings A gente tem aqui um Sonic Wings 2 Lembrando que Acho que são todos A grande maioria dos jogos aqui São japoneses, tá? Então vocês vão ver aí, ó Os manuais dos que vêm, tá? Ó A label Lembrando que esses cartuchos de AES aqui Ele tem um cheiro peculiar, né? Eu gosto muito de cheirar cartucho de Neo Geo AES Tá aí uma curiosidade Ó Sonic Wings 3 Originalzinha também Todos aqui são originais, tá? Vamos abrir aqui Cuidado, olha a label Esses daqui são aqueles joguinhos de avião Que faziam que fazia muito sucesso Antigamente Nos fliperamos, né? Era isso aí que tinha Era jogo de aviãozinho Jogo de lutinha Passar tela, né? Víten up E também os jogos de 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 luta Que temos bastante aqui também, ó King Monsters 2 Tinha esquecido de mostrar aqui Ó E vocês já estão notando uma diferença já, né? Aqui é o manual Vocês já estão notando diferenças, né? Entre as caixas, né? Ó As caixinhas do Neo Geo Teve uma época que era assim No final da vida do Neo Geo Era assim, ó Mais durinha E tinham outras mais molenguinhas Que mais pra frente vocês vão ver Mais um jogo aqui de navinha Blazing Star Aqui E aqui o seu manual Ó Ainda havia Vem mais coisas aqui dentro Próximo Pool Stars Deixei Eu acho Acho que sem querer Eu deixei numa ordem lógica Os primeiros Os de navinhas, né? O manual E depois eu fui partindo Para os de luta No cartucho E Temos aqui agora Os de lutas Da saga Samurai Spirit Samurai Shodown Ah Deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? Antes de abrir o cartucho Vou mostrar assim E temos dois jogos Repetidos desse aqui Agora que eu tô vendo, hein? Tem mais um ali, ó Ele aberto ali E aqui está o seu Manual Chama de Manuel Samurai Spirit Na época dos fliperamas Eu chamava isso aqui De jogos secundários, né? Que a galera gostava de jogar mais Street Fighter E The King of Fighters E assim Esses outros jogos Eles ficavam sendo Uma segunda opção Por exemplo Pra mim, né? Eu que classificava dessa maneira Esses jogos eram uma segunda opção pra mim Porque eu gostava de jogar o The King of Fighters, né? Então quando as máquinas de The King of Fighters Estavam lotadas Aí eu ia pra esses jogos mais Diferentes, né? Ó, temos aqui Real Bolt Já, ó Já estamos Com o pé já na The King of Fighters, tá? Aqui daqui Que surgiu É, que foi alguns personagens, né? Pro The King of Fighters Que é o meu jogo preferido, né, gente? A galera que acompanha aí Sabe do que eu tô falando, né? Sempre curti muito Ó Tá aqui a primeira Real Bolt Tem o Billy Yamazaki Tem Terry Andy Joey Todos esses personagens Saíram desse jogo Aqui, né? Deixa eu Mostrar aqui, ó É ruim, viu, gente? Fazer as coisas com uma mão só E ali o seu manual É muito ruim fazer as coisas com uma mão só Tem uma maquita do vizinho ali Comendo solta, cara No fundo do vídeo Tomara que não esteja mostrando aí, né? Aqui o seu manual também Mais um aqui Fatal Fury Especial Que coisa bonita, hein? Ó E aqui tem bastante coisinha Que legal Lista de golpes Deixa eu ver É que eu tô vendo pela câmera aqui do celular Não dá pra ver se... Ah, não Aqui é do Street Fighter Opa Isso aqui tá errado No local errado Aqui o manual Mais um aqui Eu já deixei a coleção, tá? Em seguida Pra vocês verem Aí, ó Sua label E aqui o manual Gente, coleção de AS É muito bonita É muito top É uma coleção de respeito, né? Ó Fight Story Fighter Story Dynamite Esse aqui eu não conheço Esse eu nunca vi, não Se eu vi Não estou lembrado Que legal, hein? E aqui O seu Manualzinho Muito top E o próximo É o Ninja Masters Esse aqui Se eu não me engano Saiu uma versão dele Para o Neo Geo X Ninja Masters Tá aí, ó Sua label O Monza Tá subindo ali A rua também Fazendo a barulheira Da bexiga Monzão Tubarão Super Sidekicks 2 Jogo de futebol Lembro que a galera Jogava muito Nos fliperamas Isso aqui, ó Eu só assistia Nunca gastei uma ficha Com esse jogo, gente Futebol Nunca fui muito fã, não Mas era legal Mas era legal ver a galera Jogando contra, né? Esse futebolzinho aqui Show de bola Só jogava contra lá, meu Só levava a sério até isso aqui Dava até briga, hein? Os fliperamas Quem frequentou os fliperamas Aí sabe Ó, e temos aqui Dois jogos repetidos, tá? Do Art of Fighting Aqui também Saíram personagens Icônicos Para o The King of Fighters Ryo Robert É... Tem o... Ayuri Cara, tem vários aqui Olha aí, ó Tem dois desses, tá? Dois repetidos Mais um aqui Próximo da lista É o Double Dragon Muito bom esse jogo Também era outro jogo Que eu gostava muito De jogar nos fliperamas Jogava com a Rebeca Ó Esse está sem manual Seguindo aqui, ó Tinha mais um Art of Fight Que estava fora Da sequência Esse aqui É o 2 Aí Olha como é que está o danado E aqui o seu manual Agora temos... Vamos lá Esse aqui E na minha opinião O próximo é o melhor Esse aqui era o que eu mais gostava De jogar nos fliperamas Vamos lá E aqui está o seu Manualzinho também Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar a traseira Aqui do cartucho Para vocês verem Ó Bonito, né? Tem mais coisa aqui, ó Estava fora de ordem Real Bolt especial E aqui o seu manual A label E aqui o seu manual Agora temos um cartucho aqui Que eu peguei de uma outra caçada Tá? De uma outra aquisição, né? Costume de falar caçada Esse aqui deve ser um dos cartuchos mais repetidos Que tem aí do Neo Geo Tem o 2 dele, tá? Tem outro lá Bom, agora temos aqui a saga World Heroes World Heroes Perfect Vamos começar com ele Ó Temos até uns códigos Aqui é a label E o seu manual Próximo é o World Heroes Jet Coisa bonita Mais um aqui World Heroes Esse é o manual também Aqui é a traseira do cartucho Ah, mais um repetido É, mais um repetido Nem tinha dado conta Que esse aqui era repetido Ó, mais um repetido aqui Não tinha visto não Que tinha mais outro desse Esse é o manual Pronto Agora, essa aqui é uma capinha Parece que as primeiras capinhas Eram assim, ó Era de papelão, né? São Goku Olha, essa daqui é diferente Que você tem que abrir Você tem que abrir aqui por cima Aí deixa o cartucho escorrer Tá com todas as linguetinhas E tá aqui, ó, danado Jogo muito bom, hein, gente? Tá aqui o seu manual Agora pra colocar aqui Eu vou dar uma pausa no vídeo Bom, temos agora Uma leva de jogos Assim, ó Esse é o Ghost Pilots Parte de trás dele Tirar aqui com cuidado Tá aí Tem manual também, ó Essa aqui é a label Deixa aqui pra depois eu guardar Last Resort Muito bom joguinho também Eu não conhecia Aí quando eu vi assim Eu coloquei lá No emulador pra jogar Esses cartuchos todos eu testei Mas nenhum eu peguei pra ficar jogando Tava testando Ninja Combat Tá aí, ó E esse é o estado da label As labels todas conservadas Ali tá o seu manual Pronto, gente Agora chegou na minha área aqui, ó Os The King of Fighters Vamos ver Toda a coleção The King of Fighters 94 É o The King of Fighters Mais comum que você vai encontrar Pro Neo Geo AES Tem de monte aí no mercado Ó E aqui está O seu manual Agora o próximo The King of Fighters 96 Jogaço, hein, gente Jogaço Muitos dizem que é o melhor Esse aqui Eu discordo, hein Com todo respeito The King of Fighters 95 Tá aí Coffee 96 Ó que top, hein Show de bola, gente Tudo que é de The King of Fighters É bonito, né The King of Fighters 97 Muita gente gosta dele Pena Que o que matou esse jogo Esse jogo aqui Foi Oro e Leona possuído Eles são muito desbalanceados Também o fato de Tontear muito rápido E E algumas infinitas Deixou o jogo Meio Um pouco menos atrativo, né Mas não deixa de ser Um jogaço Joguei muito The King of Fighters 97 Nos superamas E agora aqui É o meu preferido, gente The King of Fighters 98 Infelizmente Esse aqui é uma capinha Repro Ela é uma capinha paralela, tá Mas O cartucho aqui dentro Ele é original Aí Como é um negócio assim Uma caixa repro A galera capricha, né Faz manual Artbook Bem bacana E aqui está O cartucho Original Cartuchão original Esse aqui Por enquanto É meu De coleção Até eu encontrar Um completinho Quando eu encontrar Um completinho Aí eu passo Esse aqui pra frente E fico com Um completinho Na coleção Tá The King of Fighters 2000 Gosto desse jogo aqui É o único jogo De Striker Que eu gosto Esse aqui The King of Fighters 2000 Jogo muito Até hoje Esse daqui Com um colega Aqui está O seu Manual Show de bola Vocês viram Que não tem O The King of Fighters 99 Pouca gente gostou dele The King of Fighters Essa aqui é a 2001 Dessas The King of Fighters Nova Essa aqui foi Que eu menos joguei Não curti muito The King of Fighters 2001 E aqui está O seu Manual Show de bola Não sei se eu tinha mostrado Ele aqui de costa E aqui Considerado Por uma grande Parte dos fãs De The King of Fighters O melhor The King of Fighters De todos The King of Fighters 2002 Sensacional também Ótimo jogo Curto demais Mas O meu xodó Mesmo É 98 Tá aí Bonito E acabou Aqui a minha A minha franquia preferida Vamos agora Para o restante Tem mais um jogo Aqui de Baseball Baseball Stars Jogo valioso Esse daqui Apesar de estar Sem capa Nan 1975 Ele está Aqui ó Com aquelas Caixinhas de papelão Né Vamos lá Tirar aqui com todo cuidado Com a mão só Seu manual E o jogo Deixar aqui de lado Último jogo De Neo Geo AES aqui ó É o Burning Fight Ó Parece ser Briguinha de rua Né Esse aqui Eu nunca joguei Também não Gente Burning Fight Sua label E Seu manual Show de bola Né Agora aqui ó Vocês viram É um cartucho Repetido Vamos ver Como é que ele está Também ó Está completinho Com o seu manual Beleza gente Agora temos Os consoles Também ó Tem dois Neo Geo AES Ó Aquele está bem novinho Que veio com o lote E esse aqui é um outro Ó Temos Quatro Controles De Neo Geo AES Aqui ó Quer dizer Inclusive um é diferente Esse é de Neo Geo X Tá Mas ele também Vai funcionar No Neo Geo AES Ele tem a mesma Entrada aqui ó Beleza Dois de Neo Geo AES E um aqui de Neo Geo AES Na caixa Nunca tinha visto a caixa Pessoalmente E agora Pude ver uma Tá Temos aqui ó Um Neo Geo CD Funcionando certinho também O controle dele Eu perdi aqui em casa Mas eu vou encontrar Ele está completinho também Vamos ver a nacionalidade Desse console Ah ele é nacional Nacional Não só porque está com a bandeirinha do Brasil Aqui ó A gente vê por aqui tá Nacional Tem aqui ó Um controle feijãozinho Esse controle é muito feio Porém Eu acho ele Melhor Que o original Aqui padrão Os dois são originais Tá Só que esse aqui é o padrão O padrão é muito inclinado Esse aqui ó Esse aqui eu não curto Já esse aqui ó Ele é mais retinho É mais horizontal Esse aqui é mais vertical Então esse daqui eu me adapto melhor Sem falar que esse aqui ó Ele tem um côncavo aqui Pra você deixar ó O dedão e fazer isso Nesse outro não Tá E o último item Tá aqui uma adaptação Um Uma adaptação aí De controle pra Neo Geo Aqui também Só que esse daqui Ele é paralelo Tá Beleza gente Esse daí Foram os jogos E também Os consoles Enfim Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você assistiu até o final Coloca aí nos comentários Né O gel de laje Pra mim saber que você assistiu até o final Agora eu tô com tudo aqui Bem Esparramado Pra poder guardar Galera Então precisando aí Se interessou de qualquer coisa Tem o meu Instagram E o meu WhatsApp Aí na descrição do vídeo Tá Algumas coisas aqui Já tá vendida Então eu fiz o vídeo Enquanto eles estão comigo aqui Pra me poder registrar Né A gente vê que A gente conseguiu Mas Tem bastante coisa Que ainda Está disponível Beleza Então corre lá Entre em contato E aguardo o contato de vocês Beleza Valeu gente Um forte abraço Deixa aquele like aí E até o próximo vídeo Valeu gente E até o próximo vídeo Tchau